Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. Olha só, o normal seria eu abrir esse vídeo desejando a você prosperidade, saúde, muita alegria, muitas felicidades, muitas realizações no ano de 2018. E de fato eu quero isso pra você. Mas eu estou aqui, eu estou aqui antes de tudo, para alertá-lo. Porque 2018 pode ser um ano muito perigoso para muita gente. Então, 2018 pode ao mesmo tempo ser um ano de sorte, de prosperidade, mas também pode ser um ano de riscos. E eu vou te falar por quê. Em 2018 nós teremos muitos elementos que poderão nos distrair. O primeiro elemento é o carnaval. Mas até aí não tem novidade nenhuma porque todo ano tem carnaval. Então o que você precisa saber agora é que o ano de 2018 já começou. O brasileiro tem o costume infeliz de falar que o ano só começa depois do carnaval. Cara, se você estuda, se você é estudante, você já tinha que ter começado a estudar ontem ou mesmo antes de ontem. Ok? Então, esqueça essa história de que o ano começa depois do carnaval. Comece a estudar agora. Organize os seus estudos, adote um método para estudar do jeito correto e não perca tempo. Nada de estudar só depois do carnaval. Isso não existe na cabeça do concurseiro que quer ser aprovado, do vestibulando que quer entrar na faculdade dos seus sonhos, ou de quem quer que seja que tenha o sonho de ser um bom profissional e de se realizar por meio da sua formação. Além disso, nós temos um ano de Copa. E o futebol, todos nós sabemos, é uma paixão nacional. Mas você tem que se preocupar, antes de tudo, com a sua realização, com a sua realização profissional, com o edital seu que foi publicado agora, ou então com o vestibular que você vai prestar esse ano. Então, não se distraia com a Copa. As minhas orientações são simples. Se você ama o futebol, é apaixonado por futebol, nada de ver todos os jogos. Veja, na pior das hipóteses, apenas os jogos da seleção do Brasil. Mas eu ainda aconselho que você veja apenas os melhores lances, ou veja apenas os gols das partidas. Porque, todos nós sabemos, o Brasil para nos dias de jogos. Então, se você é um cara que trabalha muito, e você terá nos dias de jogo o descanso para assistir o jogo, sabe o que você faz, cara? Aproveita, vai estudar ao invés de assistir os jogos de futebol. Depois, nós teremos outra situação particular. Nesse ano, nós teremos muitos, muitos feriados, muitos feriados prolongados, muitos feriados, além dos feriados fixos, Corpus Christi, Carnaval, Semana Santa, nós teremos vários outros feriados nacionais que vão cair na sexta-feira ou na segunda. Então, eu fiz uma conta aqui, ó, se eu contar os quatro dias de Carnaval, uns três dias de Semana Santa, os quatro dias de Corpus Christi, os quatro dias do primeiro de maio que vai cair numa terça-feira, enfim, se eu somar todos os feriados com as suas pontes, vai dar 28 dias desocupados, 28 dias livres. É um mês inteiro para você adiantar os seus estudos. Veja, se você não tem essa cultura, se você não tem essa mentalidade de estudar nos feriados, de estudar nesses dias, o que vai acontecer é que outras pessoas vão estudar. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai estudar nos feriados. E com esses dias a mais de estudo, elas vão antecipar a aprovação delas. Então, isso tem que ser levado com uma vantagem. Nada de achar que esse monte de feriado é para você se divertir. Não, veja. Ah, professor, mas também muito xarope, né? Estudar no feriado. Cara, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para te ajudar a ter um resultado melhor com seus estudos. E se você quer ter esse resultado, não tem jeito. Vai ter que fazer um pouquinho de força, vai ter que fazer um pouquinho de esforço. Aliás, não vai ter que fazer um pouquinho, vai ter que fazer bastante esforço, tá bom? Agora, a questão é que esse esforço pode ser feito de uma forma inteligente. Se você tiver um método para estudar da forma adequada, você vai fazer menos esforço e vai aproveitar muito melhor o tempo que você tem de sobra para estudar nesse ano de 2018. E, além disso, teremos as eleições. Bom, mas as eleições, elas não vão implicar em nenhum dia a mais ou nenhum dia a menos de trabalho aqui ou ali ou então de feriado, não. Só que, neste momento, o Brasil ainda está muito polarizado por causa de todas as questões políticas, da corrupção, aquela coisa toda. E o que vai acontecer é que nós teremos, certamente, eleições muito candentes, muito fervorosas, muita polarização, muita gente perdendo amizade por causa disso. Então, meu amigo, não deixe de contribuir com o Brasil por meio da sua participação política, mas não se ocupe com essa brigaiada toda, com esse tititi. Simplesmente tome a sua decisão política e tome a decisão de não perder tempo com isso. Então, estude, estude. Aproveite enquanto outras pessoas estarão distraídas com carnaval, um monte de feriado, eleições e copa. Aproveite isso que vai ser a fraqueza para alguns e faça disso a sua força e a sua oportunidade. Então, se você é desses caras que vivem ocupados porque tem muita coisa para fazer, muito tempo de trabalho, ainda faz faculdade, ainda faz um cursinho, enfim, tem muita coisa para fazer, esse ano pode ser o ano da sua sorte, o ano que você tem para aproveitar. Porque você vai ter o carnaval, você vai ter a copa, você vai ter esse monte de feriados, como eu disse, 28 dias de feriados. Você também vai ter esse período de eleições em que muita gente vai estar distraída e você pode ficar focado, concentrado nos seus estudos, tá bom? Então, esse aqui é um vídeo breve e, de fato, eu quero desejar para você o melhor de tudo que for possível nesse ano de 2018, mas eu quero, sobretudo, que você tenha foco para que você não se distraia durante esse ano e consiga, consiga aproveitar essa oportunidade que são 28 dias desocupados, tá bem, para que você possa estudar mais, com mais foco e furar a fila, furar a fila aqui no bom sentido, né, para que você possa simplesmente antecipar a sua aprovação e fazer destes dias de estudo a mais uma vantagem para que você garanta a sua aprovação no vestibular, no concurso público ou seja lá onde for, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.